E aí, prazer essa grande experiência aí de jogadeira, eu chego antes, galera. Tome, eu. Tome, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Querida, é... Que? Tá legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Eu vou chorar, 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 chorar. Boa noite, garotinha. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! Vai começar a emoção agora. Vamos lá. O que foi isso? Papai? O que foi isso? Pai? Pai? Aí tá você. Sara, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Deixo. Isso. Isso. É isso.